A Pequena Sereia No oceano havia um grande mundo na profundidade que ninguém conhecia. Baleias grandes, golfinhos felizes, animais de todas as cores do arco-íris, tão profundo que nem mesmo a luz poderia alcançar. No reino do fundo do mar, as pessoas do mar viviam em paz com todas as outras criaturas de águas profundas. E o rei dos mares vivia no castelo do fundo do mar, com sua mãe e seis filhas, e dominava os mares. O rei dos mares amava muito suas filhas. Seu maior medo é que elas fossem prejudicadas pelos seres humanos que vivem acima do mar. Por isso, ele proibia as filhas a nadar acima do mar sem a sua autorização. Os seres humanos que vivem acima do mar são maus. Por que os seres humanos são maus, papai? Perguntou a Pequena Sereia. Porque os seres humanos poluem os mares e matam toda a vida que há no mar. A Pequena Sereia estava muito curiosa sobre a vida acima do mar, e especialmente humanos. As histórias que suas irmãs contaram não foram suficientes. Sua avó avisava sobre os seres humanos o tempo todo, mas ela só poderia ir para fora do portão do fundo do mar e subir acima do mar depois que ela crescesse e tivesse uma coroa, como suas irmãs. A Pequena Sereia olhava as suas irmãs como elas nadavam para longe, e ela fez um plano para sair do portão do fundo do mar. Ela levou seu amigo, o golfinho, com ela e foi ver Hiron, a baleia. Porque Hiron poderia ir para fora do portão do fundo do mar sempre que quisesse. Ela contou sobre seu plano para Hiron. No começo, Hiron não concordou com seu plano, porque ele também estava com muito medo do rei. Mas então ele realmente sentiu pena dela e decidiu ajudar. A grande baleia azul e o golfinho chegaram à porta do reino. Vendo Hiron, os guardas imediatamente abriram os portões. A baleia gigante e seu amigo golfinho atravessaram o portão facilmente. Depois que eles estavam fora de vista, Hiron, a baleia, abriu sua boca gigante, liberando a Pequena Sereia. A Pequena Sereia Ariel nadou acima do mar com a ajuda de Hiron. Ela sentiu a brisa e viu o céu azul pela primeira vez em sua vida. Que lindo! Naquele momento, Ariel ouviu uma música. Quando ela tentou descobrir de onde estava vindo, ela percebeu que era de um navio um pouco mais longe dela. Era a primeira vez que ela via um navio. É isso que é um navio? Vamos! Seu amigo golfinho avisou para não ir, mas ela já tinha ido. Ela se moveu rapidamente para o navio. O navio pertencia ao rei. O rei estava dando uma festa de aniversário para seu filho príncipe Eric. Ele queria que o seu filho se casasse o mais rápido possível. É por isso que todas as candidatas à princesa foram convidadas para a festa. Oh! É um príncipe! Mas ele é um ser humano! Ariel, com sua bela voz, acompanhou a melodia do príncipe que estava tocando sua flauta. O príncipe ouviu sua bela voz e começou a olhar ao redor. Cuidado, pequena sereia! Eles vão te ver! Avisou o golfinho. A pequena sereia saltou de volta na água e desapareceu. Ao mesmo tempo, no reino do fundo do mar, a bruxa dos mares estava assistindo tudo o que estava acontecendo através da sua bola de cristal. Bem, então este dia finalmente chegou! A filha do rei dos mares e o ser humano? Vem a tempestade, assopre o vento e ruja os trovões! Com a maldição da bruxa, ondas gigantes apareceram do nada. E não sendo capaz de combatê-las de volta, o navio do príncipe começou a ir para as rochas. A pequena sereia estava muito preocupada quando viu o navio à deriva na tempestade. Oh não! O navio vai afundar! Nós temos que ajudá-lo! A pequena sereia mergulhou na água depois do navio. Nadando através dos destroços do navio, ela encontrou a flauta que o príncipe estava tocando. Ela então viu o príncipe, inconsciente, indo lentamente nas águas profundas. Ela imediatamente puxou para fora da água e o levou para a margem. Acorde, por favor, acorde! O príncipe lentamente recuperou a consciência e abriu os olhos. Você está vivo! Disse a pequena sereia com alegria. Mas ao ouvir os cães latindo de longe, ela percebeu onde estava e pulou de volta na água, deixando o príncipe para trás. Um dos homens do príncipe e uma candidata à princesa chegaram até ele. Uma menina me salvou de afogamento. Sua voz, eu sinto que já ouvi antes. Era a voz mais bonita do mundo. A pequena sereia nadou de volta ao reino do fundo do mar. A flauta do príncipe ainda estava em sua mão. Ela não conseguia parar de pensar nele. Naquele momento, o rei dos mares entrou e viu a flauta na mão de Ariel. Ele imediatamente percebeu que era de um humano. Temos regras e espero que todos possam obedecê-las, especialmente meus filhos. É verdade que você salvou um ser humano? Eu fui obrigada. Papai, ele iria morrer. Respondeu de volta Ariel. Basta. Os seres humanos trazem o mal. As relações entre o mundo do mar e o mundo humano é estritamente proibido. Com muita raiva, o rei dos mares saiu pela porta, mas a pequena sereia ainda não tinha nenhuma intenção de desistir. Ariel encontrou Naga, a bruxa dos mares, e pediu ajuda. Naga concordou em ajudar, mas em troca ela queria algo. Algo muito valioso. Vou preparar uma poção que irá transformá-la em humana. Você será capaz de andar e dançar sobre os seus pés. E em troca eu vou ter a sua bela voz. Minha voz? Mas, sim a minha voz. Não tendo outra escolha, a pequena sereia concordou com os termos da bruxa, porque ela realmente estava pronta para fazer qualquer coisa para ver o príncipe novamente. Não se esqueça, no final do terceiro dia, o príncipe deve se apaixonar por você. Caso contrário, você voltará a ser uma sereia e esquecerá o príncipe para sempre. Com essa última advertência, Ariel bebeu a poção. Ariel começou a nadar para a superfície, mas quando ela nadava, sua cauda começou a desaparecer e foi substituída com duas pernas. E com a ajuda do golfinho, a pequena sereia chegou à costa. Olhando de seu castelo para os destroços de seu navio, o príncipe percebeu os belos cabelos vermelhos e correu até ela. Ariel não podia falar, mas ela entregou a flauta ao príncipe. O príncipe tocou novamente a melodia que ele tocou no navio. Ariel balançou a cabeça para lhe dizer que ela já ouviu a melodia antes. Eu vi você quando estava tocando esta música. Ouvi sua voz. E então, você me salvou de um afogamento. Eu procurava por você. O príncipe tinha a certeza de que era Ariel que o salvou, mas a garota que ele se lembrava era uma sereia e tinha uma bela voz. Ariel tentou falar, mas ela não tinha uma voz. Eu pensei que você fosse uma sereia. De repente, o príncipe começou a pensar que esta menina não era realmente a que o salvou, mas ele ainda sentiu pena dela e decidiu ajudar. O príncipe levou a pequena sereia para o seu castelo. O rei, por outro lado, ordenou que começasse imediatamente os preparativos para o casamento. Ele ia casar o príncipe com uma das candidatas no navio. Enquanto aconteciam os preparativos, a pequena sereia só podia assistir, mas não podia fazer nada. Não havia nenhuma maneira que ela pudesse convencer o príncipe sem a sua voz. Então ela lembrou das palavras da bruxa. Não se esqueça! No final do terceiro dia, o príncipe vai se apaixonar. Caso contrário, você voltará a ser uma sereia e terá que esquecer o príncipe para sempre! Os dois primeiros dias passaram rápido e chegou o terceiro dia. E neste último dia, o rei e a rainha estavam indo casar seu filho, o príncipe, com a princesa do reino vizinho. Pobre Ariel! Ela não podia explicar ao príncipe que, na verdade, ela era a sereia que ele estava procurando. E o príncipe começou a acreditar que tudo que ele viu não foi nada além de um sonho. A única esperança de Ariel era o seu grande amor por ele. O sol estava prestes a subir no quarto dia. Ariel estava chorando com tristes lágrimas. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Primeiro, suas irmãs vieram à terra. E, em seguida, a sua avó. Elas estavam lá para ajudar Ariel. Minha neta, estamos aqui para desfazer a maldição da bruxa do Naga. Ariel estava muito feliz, mas ela não entendia como elas poderiam ajudá-la. E, por último, seu pai, o rei dos mares, saiu da água. Seu coração não podia suportar a tristeza de sua filha querida. Ariel, filha querida. Tudo o que eu mais quero no mundo é a sua felicidade. Vá com ele. O rei dos mares direcionou seu cetro para a concha nas mãos da avó, em que a voz de Ariel foi mantida escondida. E a voz de Ariel saiu da concha. Minha voz! Obrigado, avó! Obrigado, pai! Amo tanto vocês! Com a ajuda da baleia Hirom, nadaram até o navio do príncipe o mais rápido que conseguiram. O príncipe e a princesa se aproximavam do altar para dizer seus votos de casamento. E o príncipe, de repente, parou. Ele pôde ouvir a pequena sereia e sua bela voz. Quando ele viu a sereia se aproximando em uma baleia, sem hesitar, ele pulou no mar. Eu sabia que era você! Com a ajuda de sua família e amigos, Ariel finalmente encontrou sua voz e o príncipe. Mas ela não era mais uma sereia. Ela estava indo continuar a sua vida como um ser humano. Ariel e o príncipe viveram felizes para sempre, espalhando paz, amor e amizade. Na terra e no mar. É muito bem. E aí